What? Eu sou o Vlad Oliver. Neste vídeo a gente faz mais furos ainda na ombreira. Que não acabou de ser furado. Com isso a gente vai se inventando com a técnica de hard surf. Vai vendo que é mito. Bem, nesse vídeo nós vamos dar continuidade a parte dos furos da nossa ombreira, ok? Eu já fiz alguns aqui. Já mostrei para vocês como é que é a técnica. E estou mostrando para vocês que vou fazer mais alguns aqui. Aqui está. Cada um aqui está numa etapa diferente do processo. Apenas para vocês verem como eu disse. A minha modelagem não é muito importante. A minha maneira de modelar não é muito importante para o andamento do nosso projeto aqui, ok? O que a gente tem que fazer para dar continuidade a isso aqui? A primeira fase aqui é... A gente tem que pegar nos furos que nós fizemos e fazer alguns cortes aqui de forma que a gente tenha queds, ok? Vejam aqui e aqui. E eu não estou me importando muito se eu estou fazendo bem certinho essa divisão ou ela gerou algum problema aqui. Por que disso? Porque a ideia aqui é... A gente vai precisar adequar essa malha, mas homogeneizar essa malha, deixar ela sem esses pequenos defeitos aqui, para que a gente possa ter uma sessão contínua dessas edges aqui. Vamos fazer um fast para a gente ver como é que é esse processo. Bem... Eu já não estava mais acostumado a fazer essa parte de fast speed aqui, mas acho interessante mostrar para vocês que a gente tem que produzir uma limpeza nesses furos que a gente fez. E a melhor maneira de fazer isso é ir deletando via backspace os... as... vértices aqui que formam, inclusive com os pontos, ok? Que formam esses cantos. De forma a gente só ficar com a parte que nos interessa. Veja... A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, lá embaixo. Temos alguns problemas com um corte meio inadequado ali, que deixou alguns polígonos, alguns pontos a mais. Basicamente, a gente vai apagando esses... vértices via backspace. Eu já mostrei para vocês como se faz isso. E sobram os pontos que a gente tem que apagar também. O Arimus... Opa! O Arimus, ele sugere que a gente faça um... um atalho. E eu vou mostrar para vocês depois como se faz isso, para a gente apagar ao mesmo tempo... as linhas e os pontos, ok? No momento, a gente tem que trabalhar com a tecnologia que a gente conhece, ok? Vejam... Vou dar um Target Weld... aqui... de forma... a melhorar a performance aqui dos nossos cantos. E o próximo passo que eu vou precisar... vejam... é... ajeitar essas... interferências que aconteceram... através dessas intersecções. Como é que a gente faz isso? A maneira mais prática é via Target Weld. Ok? Vejam... Target Weld em todo o mundo. E... aqui... a gente pode dar um Target Weld... que depois eu vou mostrar para vocês... como que... a gente consegue consertar esses triângulos que sobraram. Ok? Aqui... é uma zona de litígio... a gente vai precisar... é... selecionar esses três pontos aqui... esses três vértices... para conseguir dar um Weld. A gente dá um Weld... e pronto... por enquanto... está tudo resolvido. Para a gente chegar nos... finalmente... dessa... etapa... existem várias coisas que a gente pode fazer... para tornar essa malha mais equilibrada. Ok? Mas eu vou fazer pelo processo mais básico... que é... o... feito a mão mesmo. Ok? Vejam... eu posso vir aqui... cortar esse objeto aqui... vou cortar aqui... Ok? E feito isso... posso começar via Backspace... vejam... apagar... coisa que eu não quero... aos pouquinhos... eu vou mostrar a vocês... que existem outros tipos de... ferramentas... que permitem que você faça isso... de uma maneira... menos manual... como a gente está fazendo aqui... ok? Vejam esse... aqui nós estamos com um problema... vou precisar dar um Target Weld... daqui... aqui... aqui... Target Weld... para cá... é... tem vezes que... ele nos atrapalha... certo? é... Backspace... pronto... resolvido a questão... é... outra possibilidade... seria o seguinte... é muito provável que... como estão próximos aqui... essas linhas... eu tenho problemas... com todos esses... todos esses pontos aqui... que estão muito próximos da minha... é... do meu perímetro aqui... ok? então talvez seja ideal... a gente puxar tudo um pouquinho... para cá... faltou um aqui... puxar tudo um pouquinho... para cá... e eu não estou muito preocupado com... veja... estou usando o Face... ou melhor... espero estar usando o Face... estou... é... outra coisa que eu poderia fazer... é vir aqui... eu não quero... dar muito... tempo... para... é... para a gente poder... chegar à solução final... mas... uma das coisas aqui... poderia dar um Connect... e... com este Connect... eu... posso dar um Cut... daqui para cá... ok? daqui para cá... e... ampliar um pouquinho... minha solução... veja... tudo um pouco... um pouco manual... aqui... um pouco sem... vou dar um Backspace aqui... vou mover... esse... esse ponto para cá... veja... de novo... eu estou com um problema aqui... Backspace... é... venho aqui... fazer a mesma coisa aqui... op... neste aqui... e me permite dar... um Backspace... nessa linha aqui... isso tudo... op... um Backspace... isso tudo... vai me permitir... uma próxima etapa... porque eu já estourei... meu tempo agora... fazer com que... eu pegue... via Loop... veja... um Loop vai funcionar... aos pouquinhos... aqui... e... eu vou ter uma seleção... determinada... desse objeto... ok... mas isso nós vamos fazer... no próximo vídeo... isso é um treinamento... seu uso fura tudo... vai furando... se você gostou... não esquece da gente... a gente precisa da sua participação... para continuar por aqui... ensino gratuito de tecnologia... eu abraço essa causa... abraço você também...